Oi pessoal, uma prensa de fazer queijo aqui, originalzinha, toda rosqueada, trabalhada aqui no artesanato mesmo, barata aqui, vocês aí que tem internet, vocês tem interesse pela internet aí, vocês podem botar prensa aí acima de dois mil contas aí, pode roxar o nó, troque um carro novo também, aqui ele faz o queijo, ó, tem duas cabaças aqui também, ó, vai junto, cabaça é por conta da casa, duas cabaças, cabacinha aqui, ó, só o filé.